Nasceu um menino pobre, nas margens do rio Salgadinho Cresceu na ribanceira, um homem santo de Cristo Seu nome percorre vereda, no sertão pernambucano Alagoas, Paraíba, Sergipe e Bahia No Ceará, exalta o nome dos seus filhos mais queridos No altar do santo divino, é um Deus menino jamais esquecido E quem é ele? E quem é ele? Segura! É o Padim Cício Romão, do Juazeiro do Norte Meu Padim, sua benção Foi a ele que muitas vezes Lampião se ajoelhou Aos seus pés contou história, pediu perdão e chorou Bendito seja o Romeiro, que na fé dá oração Exalta o santo padroeiro, no samba, no chope, no coco, o baião E quem é ele? E quem é ele? É o Padim Cício Romão, do Juazeiro do Norte Meu Padim, sua benção E quem é ele? E quem é ele? É o Padim Cício Romão, do Juazeiro do Norte Meu Padim, sua benção Foi a ele que muitas vezes Lampião se ajoelhou Aos seus pés contou história, pediu perdão e chorou Bendito seja o Romeiro, que na fé dá oração Exalta o santo padroeiro, no samba, no coco, no chope, o baião E quem é ele? E quem é ele? É o Padim Cício Romão, do Juazeiro do Norte Meu Padim, sua benção E quem é ele? E quem é ele? É o Padim Cício Romão, do Juazeiro do Norte Meu Padim, sua benção E quem é ele?